Ô Sandro Gama, e outra coisa, os minutos poucos que faltavam, 1x3 no placar, 4x3 e 4 gols no gatito. Vamos ver até o pênalti aí, esse cara pega tudo também, é igual o Cássio. Vou defender um pouco o técnico também que eu falei que eu achei que ele errou em substituição. Estão metendo o pau em você aqui no quântico. O Botafogo está muito cansado. Botafogo, aliás, o Botafogo não, futuro campeão da Libertadores 2017, que vai ser o Botafogo. Eu falei isso. Atrasou a bola também do goleiro, né? Vocês ainda estão duvidando? É claro, o Grêmio está disputando e está bem, é óbvio que eu estou duvidando. O Botafogo só vai derrubando um por um, presta atenção no Botafogo. Está muito cansado. O Botafogo vem disputando jogos dificílimos, né? Agora você vê, Copa do Brasil, Libertadores. Os caras jogam 90 minutos, que cansado, dá licença. Eles estão cansados, né? Você é desculpa, sabe o que o cara tem que fazer? O Jair deu essa desculpa aí, que eu já escutei ele falando, porque o nosso time está cansado. Mas quando estava 3x1, não estava cansado? Não, Neto, mas se você for analisar... Não, eu queria só perguntar isso só, para ele. Não, sim, estava cansado, mas aí não acabou, né? São 90 minutos, né? Mas o que que explica o São Paulo colocar o Botafogo, e aí o Edmar pode responder, no campo de defesa do Botafogo jogando em casa? O Dorival, eu juro que ganhou o jogo, velho. O jogo dos ocupadores, eu não...